11h40, a gente tá de volta. Vem logo comigo aqui, Carlinhos. Vem aqui comigo que a gente tem um super kit da Três Elefantes. A Jeane hoje veio cedo aqui, deixou o kit porque ela tá gravando com a transformação da semana, viu? Hoje a gente vai trazer na quinta-feira uma super transformação, roupa nova, sapato novo, maquiagem, mudar todo o visual lá no Espaço Amanda. Três Elefantes com a maquiagem de primeira linha, roupa nova e sapato também. Então você que tá aí do outro lado sabe que todas as semanas a gente vai trazer no nosso quadro Agora Tô Chique um sorteado da comunidade. E hoje o nosso Agora Premiado traz importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. 3307-3950 é o telefone pra contato pra você levar pra casa esse kit de maquiagem lá da Três Elefantes. E hoje nós temos também uma outra premiação que é uma super cesta da Cachaçaria do Dedé, que é pelo nosso WhatsApp, tá? Você manda uma foto, 994-21-7147, vai ter que tirar aquela garrafa dali que eu larguei a garrafa lá no meio. Olha a cesta, gente. Ignora essa garrafa azul que é minha garrafa de água, tá, meu povo? Olha como é, essa pessoa inteligente, eles fecharam, não aparece, né? É um bom diretor de imagem, a gente tá vendo o pedaço da cabeça ali do Jonathan, mas não tem problema porque o que importa é o conteúdo. Tem chocolate, tem o azeite, 0,2% e todas as coisas boas. Tem frutas secas, frutas cristalizadas, tem o figo cristalizado que a Nilza não me deixou levar. Ela me deu só o bacalhau e eu tô pegando o boi com chifre e tudo. O resto, tudo pra você, tá bom? Então você manda a sua foto que você vai levar pra casa essa super cesta da Cachaçaria do Dedé. Sabe o que você pode levar pra casa também? Medo é ruim de sentir, né? Eu ouvi uma pesquisa que o segundo, o medo de falar em público, às vezes é maior do que o medo de morrer. Acreditem. O Elias Matos vai confirmar pra mim essa informação. Não vem pra cá, Elias, por favor. Isso realmente acontece? Tudo bem? Tem gente que às vezes tem mais medo de falar em público, tá ligado? Tem mais medo de falar em público do que medo de morrer? É verdade, tá confirmado, Márcio. Parabéns. Aliás, você tá falando muito bem, né? Ah, muito obrigada. Com a sua desenvoltura. É porque... Já tem nota boa no meu curso. Eu falo até demais, a Nilce tá dizendo ali, eu devia falar era menos. Mas uma alegria poder estar aqui e falar desse importante projeto que é o lançamento do nosso livro. É o terceiro filho, o terceiro livro, né? Ah, meu Deus do céu. Já plantou a árvore. Já plantei a árvore. Já escreveu o livro. Já escrevi três livros e já tenho filhos. Ah, então tá ótimo. Então eu sou mais ou menos encaminhado. Tá encaminhado já, né? Exato. Mas você me perguntou sobre as pessoas ficarem muito temerosas, nervosas quando falam em público. Isso é verdade. E entre elas, falar em público hoje é uma das habilidades mais exigidas no mercado de trabalho. Prefácio de Augusto Cury. Verdade. Augusto Cury. Fiquei feliz, conheci. Ele leu a nossa obra, gostou. Eu vou prefácio a parte do seu livro. Então é uma alegria nesta oportunidade poder convidar as pessoas para estarem conosco. Por que as pessoas ficam nervosas? Hoje, um item, por exemplo, não se preparam bem, não pesquisam, não leem, não treinam. E aí quando vão encontrar o público, pode ter alguém na plateia famoso e aí você pode ficar desconfortável. Mas isso pode ser superado, essa ansiedade pode ser superada quando você se prepara um pouco melhor. Olha, é importante ele falar isso porque eu fui pesquisar, né? Além dessa informação que eu trouxe, a gente vê... Eu me lembrei muito de uma amiga minha de faculdade que toda vez que a gente tinha que fazer seminário, ela chorava. Hoje ela é uma advogada respeitada, né? No mercado, trabalha com o direito do trabalho. E ela chorava. Ela chorava, literalmente, todo mundo sabia que ela ia chorar no seminário, todo mundo já estava preparado. E uma outra pesquisa que eu também fiz foi da Bárbara Streisand. A Bárbara Streisand é uma cantora que já tem dois Oscars, se eu não me engano, dez Grammys. E ela não se apresenta em público. De 63 até agora, ela tem 100 apresentações só. Não sei se é 63 ou 93, olha aí, eu não tenho muita certeza. Mas é mais ou menos por aí. 100 apresentações só, uma mulher que tem, que já está reconhecida, que não tem que provar nada. Colocar para cantar, ela canta, maviosamente bem. No estúdio e tudo, mas se tiver que se apresentar. Perfeitamente, mas diante do público, mas isso realmente acontece. E pode ser uma situação psicológica, e aí tem que buscar o profissional, para buscar reparar essa dificuldade, essa ansiedade, porque eu fico tão ansioso, tão ansiosa. E aí pode ser situação de consultório. Aí é importante corrigir, porque cada vez que você for chamada a falar em público, você treme nas bases. Pode ser que você esteja diante de uma grande oportunidade, de um trabalho, de um emprego de liderança, e você vai perder esse emprego para alguém que está mais bem preparado. Talvez não tenha o currículo que você tenha, mas está muito, se expressar melhor. Melhor. Olha, é engraçado, porque a gente sempre brinca aqui, que eu trabalhar com TV, para mim, é uma diversão. Apesar de eu levar meu trabalho muito sério, muito a sério, a gente se diverte aqui. E eu erro, eu já cometi dois erros aqui, que a Nilce já me corrigiu, o Gesiel lá dentro já me corrigiu, confundi batuta com baqueta, puxamei, foi o outro que eu falei aqui, do negócio do, sei lá, confundi uma outra palavra. Mas a gente, para, guaribada, falei garibada e era guaribada. Só que qual é a grande questão que eu penso assim, que não sei se posso colaborar também nesse momento. Sim, claro. É você se divertir com o erro. Ninguém tem que ser 100%, né, Eliane? Muito bom. Nós não somos 100%, nós não somos perfeitos. Então, exigir perfeição pode ser um erro, uma falha e você pode ficar muito ansioso por causa disso. Errou, naturalmente, haja assim, com naturalidade. E as pessoas vão perceber, porque a plateia está percebendo o seu erro, se você for reforçar, fica mais gritante. Você passa por cima dele, brinca e vai para o outro capítulo. E aí as pessoas vão esquecer. Mas se você ficar reticente ali, sabe, ele ficou desconcertado mesmo. Ficou desconcertado. Eu não fico muito desconcertado. Eu levo na piada mesmo. Eu repito que eu levo na piada mesmo. Parabéns. Além da sua boa imagem, a sua expressividade, ela encanta. Não é à toa que você está aqui na TV em tempo. Você está num lugar certo. Mas mesmo assim, eu quero esse livro para mim também. E eu vou ter oportunidade, dia 14, depois de amanhã, na Federação das Indústrias. Eu quero agradecer o grande apoio que nós tivemos, aquele espaço maravilhoso. As pessoas colaboraram conosco. A imprensa toda está divulgando bem o nosso trabalho. Quero agradecer muito a TV em tempo, muito parceira nossa. E convidar a estar todos conosco no dia 14. A partir das 18h30, vamos dar uma degustação do que é falar em público. E em seguida o lançamento do livro com a sessão de autógrafos. Vai ter um mini workshop também. Vai ter um mini workshop, começa às 18h30, você se matricula. O telefone é o 991775399. Repete o telefone. 991775399. Falando com pausas, né? Que é a televisão nos pede. É, né? Há algum tempo trabalhei como repórter, enfim, aprendi muito. E é claro que você vai falar em público. E é diferente enfrentar um público diante de uma plateia. E aqui as câmeras, você está aqui divertindo-se com as pessoas que estão na sua produção. Mas quando enfrenta-se uma plateia, às vezes o frio na barriga acontece. Até Barack Obama sente isso. Mas isso é importante. Sabe por que ficamos ansiosos? Por quê? Porque estamos vivos. Ah, então está ótimo. Estamos vivos. Obrigada, Elias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Convido a todos por estarem conosco. Vai ser uma alegria receber a todos. Uma alegria toda a nós ter recebido você. Então está feito o convite, hein? Você que tem do outro lado, 11 horas e 48 minutos. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente segue aqui, vai para Parintins. A Justiça Federal condenou o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a perda do mandato por improbidade administrativa. A sentença foi publicada no Diário Oficial na manhã de ontem. Da decisão, cabe recurso. Quem traz as informações para a gente é o Tadeu de Souza, que fala do estúdio. Agora, Parintins, e traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, Márcia. Esta é a sentença do juiz, deixa eu mostrar aqui, do juiz Lincoln Rossi da Silva Vigini. Esta aqui são três laudas. A sentença que condenou o prefeito de Parintins à perda do mandato, suspensão dos direitos políticos e ainda o pagamento de multa. Esta decisão de primeiro grau, ela cabe recurso. E o prefeito disse, agora há pouco, que vai recorrer da decisão. Na tela do agora. O processo julgado é de número 4812, traço 69, barra 2013. A ação é de improbidade administrativa e o autor da denúncia foi o Ministério Público Federal. A sentença de primeiro grau é do juiz Lincoln Rossi da Silva Vigini, da primeira vara da primeira região do Tribunal Regional Federal. Na sentença, o magistrado determina a perda do mandato do prefeito, pagamento de multa possível no valor de 300 mil reais, ressacimento dos cofres públicos no valor superior a 3 milhões de reais e a suspensão dos direitos políticos de Vigacia por cinco anos. Há poucos minutos, por telefone, aparentando tranquilidade, o prefeito de Parintins, Frank Vigacia, disse que já acionou seus advogados e que vai recorrer da decisão do juiz Lincoln Rossi da Silva Vigini. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Barana, de Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Olha, eu vou dizer obrigada, Tadeu de Souza, eu vou dizer para vocês uma coisa, viu? Que ano complicado para muitos municípios dos estados do nosso Brasil e para muitos municípios aqui do nosso estado do Amazonas. um ano bem complicado politicamente, é um problema porque quando o município perde o prefeito, ele fica sem a administração, sem a gestão, obviamente, fica anecefalo, ou seja, fica aquele município sem coordenação, o que causa uma série de atrasos, atrasa a economia, atrasa o comércio, atrasa o trabalho com a saúde, trabalho com a educação, a melhoria de vários índices de desenvolvimento aí dos nossos municípios, das nossas pessoas que moram aí, dos nossos interioranos. Tem aí a questão do pagamento de 13º para quem é funcionário público, às vezes atrapalha também, ou seja, é uma reação em cadeia. É um efeito dominó que acaba prejudicando quem mora lá, a pessoa que é menos favorecida e o eleitor. Infelizmente, a gente vê mais um resultado desse aí na nossa política, cabe recurso, mas é uma tristeza a gente ver uma sentença como essa, mais um gestor municipal sendo afastado do cargo, né, por improbidade. Vamos lá, vamos mudar de assunto, porque aqui no nosso programa da comunidade a gente traz notícia de qualidade de vida também, viu? Saúde, varizes, olha, dá uma dor danada, né? É um problema, mas tem solução. Vem cá comigo. Olha só, gente, esse período de fim de ano está todo mundo fazendo festa de confraternização, tem que ficar, às vezes, muito tempo na cozinha, então calma, porque você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho problema de varizes, as minhas pernas doíam muito e eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados, as dores sumiram e hoje eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu aí, varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, associe varicel comprimidos a esse aqui, olha, varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Exija varicel quando você chega da farmácia. Minha gente, eu vou dizer uma coisa. Sabe aqueles dias em que você não vê saída na sua vida e que você acha que você chegou no fundo do poço? Né? O fundo do poço está no inferno e tu vai para o céu. Chega no céu e vê que tu pode subir mais ainda e ir para o além. Essa é a história de Débora. Vem para cá, Débora. Vem cá, minha filha. A Débora que foi desclassificada em uma das semifinais. Né? Em uma das classificações, né? Foi na eliminatória. Na eliminatória eu fiquei em segundo no dia. Então, quando chegou... Tá, pode falar com aquela vozinha fininha que tu estava falando aqui ainda há pouco. Pode te mandar essa voz. Mentira, gente. A voz dela é assim mesmo. Então, quando foi na semana, já na semifinal... Que foi a Jéssica Stephens, né? Que ganhou, Stephens, que ganhou de você. Não, de você não. Ela ficou lá, né? E isso ganhou na minha eliminatória. É, ganhou na tua eliminatória. Não é ganho nenhuma, ela canta demais, nossa. Todos vocês cantam muito, gente. Eu não sei onde é que vocês estavam quando eu via você. E aí? A gente está por aí, está por aí cantando. Então, a Karina me ligou na semana da semifinal. Ela falou, então, teve um problema e você foi a segunda maior nota. Eu comecei a chorar no telefone, né? Ela falou, você está chorando? Eu falei, eu estou. Foi a Karina? Aqui é a Karina. Foi a Karina. Foi a Karina. Foi a Karina, mano. Mensageira da boa notícia a você, né, nega? Mensageira da boa notícia. E aí ela foi classificada e ganhou na semifinal e é uma das finalistas. É por isso que eu disse que ela foi para o céu e ela corre o risco de chegar lá no céu ainda, né? Ela, o Rodrigo Leão Cine e a Mara Lima. Isso mesmo. Nossa, foi uma emoção... Nossa, não consigo me olhar aqui. Muito show. Foi uma emoção muito grande para mim representar essa música. E você fez uma homenagem para o meu vinho, né? Foi uma homenagem porque... Eu trabalho com a Ingrid, que é filha do meu vinho. Então eu não cheguei. Eu cheguei a conhecer o meu vinho cantando, né? Mas não pessoalmente. Então ele representa muito bem o que eu quero ser. Ele representava, então... O meu vinho que foi, infelizmente, assassinado por engano, ele foi confundido. Foi em Codajás, né? Ele foi confundido com um traficante e acabou sendo morto depois de terminar um show. Ele estava lá fazendo um show e ele acabou sendo assassinado. E era conhecidíssimo na nossa cidade, nosso estado do Amazonas. Ele cantava no Carnaval. Ele também fazia samba-enredo para as escolas de samba. Cantava também sambas-enredo. E ele foi uma pessoa que chocou muito a notícia da morte do meu vinho. E a gente percebe a emoção da Débora mesmo cantando essa música, né, Débora? Eu cantei para ele. Eu espero que ele esteja olhando lá de cima, que ele esteja orgulhoso, né? E eu fiz homenagem para ele e para a Engie, que é a filha dele, que virou minha amiga. E a gente se aproximou muito pelo Axé, porque ela também é dançarina e ela adora. Então ela ficou muito feliz. Ela falou, ai, muito obrigada que eu represento o pai dela aqui. Que show! Você cantou, você vai cantar o que agora? Você combinou o que para cantar? Qual a música? Não, então. Eu vou cantar uma música que eu ganhei no festival em 2015, que é Zé do Caroço. Zé do Caroço. Música da Alessi Brandão, mas na versão do Seu Jorge. Então vamos cantar? Vamos. Vamos cantar. O Rodrigo e a Mara não puderam vir. A Mara que também passou por um perrengue na eliminatória dela. Estava aqui toda insegura no dia que ela veio cantar aqui no programa, mas agora é uma consolidação. O último nome a ser anunciado no dia foi eu, quase eu morri, né? E ela também foi consolidada. E aí no próximo sábado, às 11h15, vai ser no Teatro Amazonas a super eliminatória final, eliminatória não, a final do Art Music, que a Débora vai estar lá, a Mara vai estar lá e o Rodrigo. Ah, tem uma chamada, né? Da Camila Jennifer, que é a apresentadora e idealizadora do programa Art Music e ela está convidando todo mundo. Roda aí. Está chegando a grande final do Art Music 2017, dia 16 de dezembro, no Teatro Amazonas. Às 11h15 da manhã, entrada gratuita. Venha conferir a batalha dos nossos três finalistas de pertinho, com shows musicais e um emocionante número natalino, com transmissão ao vivo, aqui na sua TV em tempo. Art Music, o seu talento para o mundo ver. Realização, Parque 10 Mall. Ô, meu Deus, tu vai conseguir cantar, Débora, com esse frio? Nossa, não sei, tá frio demais aqui, gente. Pelo amor de Deus, não é que você aguenta. É, ela chega a estar batendo o queixo, gente. Vamos cantar um pouquinho aqui, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Canta, Débora! Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira A como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas eu moldo o pau da bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o breço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No mundo pau da bandeira Está nascendo um novo líder No mundo pau da bandeira No mundo pau da bandeira No mundo pau da bandeira Lê-lê-lê-lê Legenda por Sônia Ruberti